O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sempre que tem algum convidado ilustre na UFPR, a gente tenta trazer para uma conversa aqui na UFPR TV. E a de hoje é em tom de festa de aniversário. Nós conversamos com Silvio Bach, catarinense, escritor, roteirista, poeta e cineasta. Começa agora mais um Persona. Uma bagagem de mais de 35 filmes, entre curtas, médias, longas metragens, documentários, diversos prêmios na biografia e algumas obras poéticas publicadas. Essa conta é a experiência de Silvio Bach com a arte. Ele que completa 80 anos nesse 2017 e que está aqui do lado de cada câmera para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. Silvio, antes de a gente falar de toda a sua trajetória desses mais de 35 filmes, eu queria que você começasse dizendo quem é o Silvio Bach. Ah, essa pergunta é complicada, complexa. É difícil dizer em poucas palavras o que a gente é mesmo, né? Uma autobiografia não é assim. Mas o que eu posso dizer é que eu estou, digamos assim, a bordo de um ideário e de um sonho que nasceu quando eu tinha 15, 14, 15 anos, que era ser cineasta. E nessa época eu morava na cidade litorânea de Paranaguá. Tínhamos hotel lá, em Paranaguá, hotel e restaurante. E eu era fã da revista Filmelândia, Cinelândia, e via aqueles diretores sentados em gruas dirigindo os grandes mestres, Howard Hawks, John Ford, etc. Eu ficava me perguntando assim, como que uma pessoa morando em Paranaguá poderá ser cineasta? E, ao mesmo tempo, essa expressão cineasta não existia na década de 50. Na verdade, ela começou a existir no final dos anos 50, inventada pela Nouvelle Vague. Os diretores, Godard, Mahle, todo esse, Louis Mahle, esses diretores, o Chabrol, eles se consideravam alguém que escrevia com a câmera. Então, essa expressão de cineasta passou a se denominar todo aquele que é diretor de cinema. O americano chama de director, né? Na Europa, chama-me terrancene, cineasta e director também. E esse sonho, que tem 60 e tantos anos, que eu levei a ferro e fogo, e ainda mais num estado, numa cidade, onde não havia nenhuma cultura de produção cinematográfica. Posso dizer para você que foi um começo bastante difícil. E você veio para o Paraná, é catarinense, né? Filho de imigrantes húngaros. Como é essa história da sua família? Eu sou catarinense em Santa Catarina quando eu tenho meus filmes premiados. Quando eu não tenho os filmes premiados, eu sou cineasta paranaense. E a mesma coisa vale para o Paraná. Eu, na verdade, eu nasci em Blumenau. Morei dois anos em Florianópolis e no início dos anos 40, minha mãe era alemã, meus pais, meus avós eram alemães, minha mãe eram alemães e não podiam ficar, depois que estourou a guerra, não podiam ficar em cidades litorâneas. Daí que meus pais resolveram morar, vir para Curitiba. Então, desde então, até 1986, eu morei em uma parte em Paranaguai, Antunina, e 30 anos aqui em Curitiba. Foi em 1986 que me mudei para o Rio de Janeiro, onde moro já há 32 anos, 31, 32 anos. Maravilha. Mas a sua primeira profissão não foi ligada especificamente ao cinema, né, Silvio? Eu, desde garoto, eu gostava de escrever. Era leitor de romances, queria ser romancista, queria ser escritor. E você sabe que esse dom de escrever não se aprende no colégio. Eu tenho esse dom. A minha filha está fazendo, atualmente, doutorado em Cuíma de Direitos Humanos, é advogada. Ela tem esse dom também. Então, é uma coisa que eu tenho, eu tive, eu tinha, tenho. Então, entre a ideia, o sonho de ser cineasta, eu vi que era... O caminho mais próximo, sabe? O caminho mais próximo, digamos assim, um parentesco era o jornalismo. Eu sempre gostei de ter sido jornalista. Muitas vezes já escrevi, porque eu sou um jornalista que faz filme. E sempre gostei muito, são duas profissões bastante fálicas. O cinema e o jornalismo são fálicas. Você vai buscar o assunto, né? O teatro, por exemplo, a literatura, são profissões uterinas. Você escreve, as pessoas vão ao teatro, as ideias vêm para a casa do escritor, do poeta e tanto. E essa coisa de buscar notícia, de pesquisar, essa coisa sempre foi a minha praia. Então, ao longo da década de 60, em parte, até 67, que, afinal, o jornalismo e o cinema não são profissões que podem ser trocadas assim como uma porta de salão, abre e fecha, né? Uma não é uma sobra da outra. Todas elas exigem uma dedicação, uma presença holística. Você tem que estar todo lá. Foi, então, em 67 que eu já vinha fazendo alguns curta-metragens e misturando com o meu trabalho do cotidiano de redator, jornalista, colunista e tal. Crítico de cinema, eu fui durante alguns anos. Eu decidi, eu agora faço filme, faço o meu longa-metragem, e fiz realmente, em 68, o lance maior, mas em 67 deixei de ser jornalista e nunca mais voltei a uma redação. Mas adoro essa profissão, tenho uma paixão pelo jornalismo, né? E sou um leitor de três, quatro jornais diários. Gosto mesmo e acho que a minha obra tem muitos influxos jornalísticos, justamente pela pesquisa e por correr atrás de assuntos polêmicos e inéditos. Eu queria te perguntar, de onde que está o olhar jornalista do Silvio em todas as produções, sejam elas documentários ou não? É, isso acaba, quer dizer, é da própria natureza da pessoa, né? Você pode ser jornalista e não ser uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa, mas uma curiosidade mais, digamos, abrangente. Eu tenho curiosidade por muitas coisas, entendeu? Mas para você produzir um filme, realizar um filme, é preciso focar, que é a palavra da expressão, é preciso focar. E essa experiência de ter sido jornalista, de ter sido repórter, de ter sido crítico de cinema, isso tudo veio confluir na hora que eu resolvi escrever o primeiro roteiro, que foi escrito, aliás, com dois roteiristas e escritores. Um deles é gaúcho, o outro é carioca, mas moro aqui em Curitiba. Oscar Milton Volpini e o Nelson Padella estão vivos, são meus parceiros e amigos até hoje, que eu escrevi o roteiro do lance maior, que é em 68, que é o meu primeiro filme de ficção. Antes eu tinha feito uma meia dúzia de documentários, de pesquisa, enfim, sobre a realidade curitibana, por coincidência. Perfeito. Nós vamos falar do lance maior daqui a pouquinho. O Persona de hoje recebe o premiadíssimo cineasta brasileiro Silvio Bach, que está aqui para dividir um pouco da sua história e da sua trajetória. Daqui a pouco tem mais. Estamos de volta, eu e Silvio Bach, cineasta, escritor, produtor, poeta e por aí vai. Bom, Silvio, agora vamos falar de cinema, né? Querendo ou não, ele é muito parte da tua história. A tua trajetória começou em 62, dá para dizer, com os curtas. E que caminho foi esse, aliás, com documentários, enfim, que caminhos foi esse até o lançamento do lance maior? O lance maior é fruto, digamos assim, da minha paixão pelo cinema, desde os anos 50. Eu me lembro que uma das coisas que mais me fez chorar quando era criança, quando a gente morava em Antonina, e perto do nosso hotel, do Antonina Hotel, tinha um cinema. E naquela época, até os anos 60, por aí, a programação dos cinemas do interior mudava de cada dois, três dias. E eu, que a minha mãe não me permitia que eu fosse ao cinema sempre, ver todos os filmes, né? Eu chorei muito de ser proibido de não poder ir ao cinema. E depois essa cineferia foi se ampliando, eu fui crítico de cinema durante alguns anos, né? E fundei o primeiro cineclube no Paraná, o primeiro cineclube que exibia filme brasileiro, que era uma coisa completamente fora de jeito, só se exibia filme estrangeiro, só se discutia filme estrangeiro. Eu comecei a discutir filme brasileiro no Clube de Cinema do Paraná, cuja cena era na biblioteca, hoje, na época já, na Biblioteca Pública do Paraná. E eu me dei conta que eu não queria passar a vida sendo um espectador de cinema. Eu queria fazer filmes. E, então, a partir dessas discussões estéticas e políticas ideológicas da época, nós estamos nos anos 60, são anos de alta combustão político-ideológica, a Revolução de 64, o pensamento de esquerda muito forte, o princípio da luta armada, do engajamento político. Eu queria, com esses parceiros, Carmino Tuvopini e Nelson Pardelli, todos mais ou menos da mesma idade, jornalistas, acabamos a partir de uma ideia que eu tive de que cada personagem teria o seu lance maior. Um era a virgindade, o outro era a juventude, o outro era a ascensão, o outro era um alpinista social e tudo isso. E a gente resolveu fazer um roteiro, a Seis Mãos, que no final eu acabei fazendo a redação final e que deu o lance maior, que é um filme, na época, que coincidia com a obra do Cinema Novo, com a filmografia do Cinema Novo, ele tem uma pegada política, mas é um filme, antes de tudo, existencial. Eu tive uma cultura de Sartre, Camus, os existencialistas dos anos 50, 60, que fizeram a minha cabeça, e eu tenho isso, ao longo da vida, acabei fazendo uns filmes, todos que têm uma pegada existencial. E esse filme, ele tem um viés político, ideológico, do seu tempo, 1968, mas fazia o retrato de uma juventude, que o filme ainda reviu, o filme em dia desses com um público jovem, que nem os pais não tinham nascido, quando o lance maior foi feito, e a reação foi praticamente a mesma. Quer dizer, essa questão da ascensão social, da moral e da imoralidade... Continua muito... Continua, enfim, isso. E o lance maior foi um filme de um sucesso absurdo, entendeu? Eu fui, talvez, o único cineasta fora do eixo Rio-São Paulo a fazer um filme com todos os influxos tecnológicos atuais, eu sempre fui uma pessoa muito fissurada com a tecnologia, não sei se faço bons filmes, mas meus filmes têm um acabamento tecnológico perfeito. O cinema nasceu com a luz elétrica, o cinema nasceu com o interruptor. Não nasceu na Idade Média, nem na China, nem no Egito. Ela nasceu na sociedade industrial no final do século XIX. Então, o procedimento cinematográfico é, antes de tudo, tecnológico. Tem que caminhar aí. Então, muitos filmes dos anos 60, ou filmes contemporâneos à minha obra, hoje não subsistem, porque tem problema de dublagem, problema de som, problema de captação de som, e os meus filmes não têm nada disso. Então, estou hoje no Canal Brasil, na TV Brasil, estão aí, estão em DVD quase toda a minha obra, inclusive essa obra que está sendo exibida para o público curitibano, comemorando os meus 80 anos de atividade. Perfeito. De vida. De atividade não. Isso só quando eu fizer o centenário, aí eu poderia dizer que são 80 anos de atividade. Quase lá, hein, Silvio. Fomos muitos anos aí de vida ainda, de trabalho, de vida. Mas eu ia te perguntar justamente sobre essa relação da sua arte com o cinema novo, com a Nouvelle Vague, com o neorrealismo italiano, principalmente nesse momento aí, principalmente em relação... Aí você comenta que o lance maior está em desalinho com o discurso cinematográfico da época. Queria entender um pouco esse contexto. É, justamente onde o filme pega é nessa... numa vertente mais sobre a vida e os destinos do homem, entendeu? Mais o substrato espiritual dos jovens da época. Onde tinha, sim, um fundo político, um fundo ideológico, mas eu faço mais um cinema moral. Perfeito. Onde pega, onde pega, onde você pega o seu cotidiano, onde ele pega, ele pega na moral. Então, eu tenho até... Todo o meu cinema eu intitulo como um cinema moral. E isso... Com isso ele vinha num certo desalinho com o cinema do... Do cinema novo, especialmente, né? Tanto é... Mas, estranhamente... Nós estamos numa época de alto conflitos políticos, entendeu? Tanto é que o filme seguinte, A Guerra dos Pelados, ele já tem mais uma ligação, mais um link com o cinema novo, na parte mais política. Filmes do Nelson Pereira dos Santos, filmes do Glauber Rocha. Não é à toa que o Glauber Rocha me chamava de O Cacique do Sul, porque ele via nos meus filmes, A Guerra dos Pelados, República Guarani, Aleluia Gretchen, ele via uma pegada que não era comum no cinema novo, uma pegada onde tinha justamente essa coisa da moral, da moral como sendo o ápice do comportamento do ser humano, entendeu? Já que você tocou no assunto do filme A Guerra dos Pelados, então, já partindo na sua trajetória, você sai dessa narrativa da cidade para tratar aí o movimento sertanejo, A Guerra dos Contestados, né? Como que foi essa produção? Ela tenta dimensionar um pouco, um fato pouco explorado, pouco falado da nossa história, tanto Paraná quanto Santa Catarina, né? Olha aí, você tem toda razão. O fato, embora já aconteça há 100 anos, que começou em 1912, isso eclodiu em 1912 e terminou em 1916, quer dizer, estamos mais de um século já com a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado começou com a morte do líder, que é o monge João Maria, ao contrário de Canudos, que começou com a morte, terminou com a morte do Antônio Conselheiro. E esse é um tema relativo à questão da terra. A questão da terra no Brasil tem 500 anos, tem 500 anos que tem de vida do país, e é uma questão ainda irresolvida. E o Contestado mexeu com isso. E eu fiz não só A Guerra dos Pelados, naquela época, em 70, 71, como em 2010, 2012, eu fiz um outro filme, um documentário... Contestado, restos mortais. Contestado, restos mortais, justamente para dar uma nova dimensão àquele conflito diante dos fatos novos em que o país viveu nos últimos 40 anos. É como se fosse um conflito inacabado, que vai reacender em outros momentos, em outras... Exatamente. A Guerra do Contestado é uma guerra pela posse e contra a usurpação da terra. no país. É um tema mais do que candente. E a Guerra dos Pelados trata disso, o Contestado, restos mortais, também trata disso, só que com outro olhar, um olhar mais místico, porque aquelas reduções dos caboclos, dos sertanejos, havia uma presença espiritual, messiânica, muito grande. Então, a partir dessa constatação, eu procurei trazer a narrativa do documentário à presença de médiums espíritas incorporando eventuais mortos ou mortos na Guerra do Contestado. Isso criou uma polêmica muito grande. No Festival de Gramado, houve um crítico que levantou-se no meio da novela, que havia a conversa com os críticos após o filme, dizendo que gostava muito dos meus filmes, da minha forma de dirigir os atores, mas que, desta vez, eu tinha realmente me excedido em qualidade com a direção daqueles atores que aparecem na Guerra dos Pelados. Aí eu tive que dizer para ele, desculpe decepcioná-lo, eu levo os seus elogios, ponho na prateleira lá em casa, mas esses não são atores, são médiums em transe. A pessoa não acreditou, acho que não acredita até hoje, que eu gravei 60 horas de médium em transe e no filme deve ter uns 20 minutos com cenas antológicas. Que experiências. Inédito, nunca ninguém tinha usado isso como o transe mediúnico como a instância da história desconhecida. O documentário de Maravilhoso. E aí, terminando aí um pouco dessa trajetória, difícil a gente falar de todos os filmes, né? Índio do Brasil, uma proposta um pouco diferente aí das suas outras produções, talvez principalmente no que diga respeito às imagens, né? Ela me lembra um pouco, nós que aqui estamos, por vós esperamos, não sei se estou fazendo uma analogia aí muito maluca do Marcelo Mazagão, mas queria saber assim, o que essa costura de narrativas traz de mensagem? Fiz três filmes baseados exclusivamente com material de arquivo. Eu gosto muito de trabalhar com material de arquivo, que aquilo que foi filmado nos anos 20, 30, 40, 50, em qualquer época, quando você reutiliza esse material, ele não tem mais o significado que tinha na época. Ele perde o seu referencial histórico. Então, ele acaba ficando uma imagem irrepetível de um tempo. Eu fiz um filme sobre a Revolução de 30, quando a Revolução de 30 fez 50 anos, em 1980. Depois eu fiz o Rádio Auri Verde, sobre a presença da Febe na Itália, um filme que causou uma polêmica muito grande. Em 1995, fiz justamente o Índio do Brasil, que são em torno de 100 excertos de filmes sobre como o cinema viu o índio brasileiro desde 1912, quando ele foi filmado pela primeira vez. Não só filmes brasileiros. Pelo, então, antropólogo Roquette Pinto, o fundador do rádio no Brasil, enfim. E esse filme procura, junta imagens filmadas por brasileiros, por americanos, por inglesos, por franceses, por alemães, filmes de ficção, filmes documentários, filmes antropológicos, filmes etnológicos, e eu fiz uma mistura para justamente responder a essa pergunta. Como que o índio brasileiro tem sido visto e ouvido, porque também tem uma pesquisa muito grande de música. A ideia era justamente levantar esse olhar, esse olhar que o cinema tem sobre o índio, onde ele é demonizado, onde ele é romantizado, onde ele é desprezado, onde ele é invisibilizado, enfim, onde ele se torna religioso, se torna militarizado, enfim. Esse é a pegada do índio do Brasil. Um filme que me trouxe muitas alegrias, estive em 11 festivais internacionais com ele, e eu me lembro que num debate na Holanda, o filme em inglês chama-se Our Indians, um título em inglês, tinha subtítulos em inglês, e o filme chamava Our Indians. Num debate público, levanta uma pessoa, com um ar bastante irritado de cara, dizendo que história é essa que esses índios são seus, são Our Indians, os índios pertencem aos Brasileiros. Aí fez um discurso sobre que o Brasil estava se apropriando de índios que não lhe pertenciam, que não eram brasileiros. Eu disse, olha, essa tradução veio em função que esse Índio, Brasil, Brazilian Indians, não é, o filme não é isso, Brazilian Indians, o filme é mais que isso. Então, Our Indians, exatamente tem esse lado irônico e polêmico e com subtexto, que quer dizer que nossos índios, mas como a gente trata os nossos índios? Ele ficou calmo, mas ele ficou irritado, quer dizer que um olhar estrangeiro, eu estive em festivais onde tinha filme sobre índios, e o único filme com índios em era pré-colombiana eram os brasileiros, os índios brasileiros nus, que não se vê mais em outros filmes onde se fazem filmes com índios. Não são poucos países que fazem filmes com índios. Mas um filme que me deu muita alegria justamente porque eu consegui levantar esse olhar preconceituoso, afetuoso, amoroso, o crítico que o cinema tem sobre o nosso índio. Quase até um pouco de metalinguagem, usar o próprio cinema para fazer cinema e rediscutir a forma como a gente representa. A ideia exatamente era essa, de mostrar essa representação perante a Câmara. De como o próprio índio, o cartaz do índio, que acabou sendo até a capa de um livro publicado nos Estados Unidos sobre o meu cinema, a capa do livro é o cartaz do índio do Brasil, que é um índio assustado, assim, de fronte a uma Câmara. O cartaz, essa ideia não é minha, é do Fernando Pimenta, que é um conhecido cartazista de cinema brasileiro. Ele colocou essa imagem de um índio assustado com uma Câmara tentando filmá-la. Então, essa imagem também tem no cinema quando os índios brasileiros, os índios do Mato Grosso, os índios do Amazonas, de várias partes do Brasil, foram filmados pela primeira vez. Eles não sabiam o que significava isso, ter que olhar para a Câmara, entendeu? É uma coisa, é uma descoberta, enfim, como se fossem ETs chegando ali na tribo, entendeu? Um trabalho para instigar, justamente. Isso. Maravilha. Bom, mais uma parte do Persona chega ao fim. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Música O Persona de hoje recebe o premiado cineasta brasileiro Silvio Bach. Bom, Silvio, a professora é pesquisadora Rosane Kaminski, né, fala um pouco da sua atitude provocativa na hora de fazer cinema, questionadora nos filmes, né? E em uma entrevista, você comenta que faz um cinema que desconfia. Eu queria que você comentasse um pouco esse objetivo, esse seu objetivo enquanto cineasta, essa sua visão, essa sua pegada aí nos filmes. Olha, essas coisas a gente não predetermina. Se você vai acabar com o tempo, você vai descobrindo quais são os teus motos que te emocionam, que te provocam, que te movem, entendeu? E ao longo dos anos, eu acabei descobrindo que eu faço um cinema que é antiutópico, um cinema que não investe na utopia, um cinema que procura fazer um desmonte dos tabus da história remota, recente e até atual do Brasil. Eu procuro jogar um olhar polêmico, questionador sobre as verdades estabelecidas. Eu faço um cinema que rola na contracorrente. Eu gosto de deixar o espectador desarvorado, quero deixar o espectador órfão mesmo, que quando termina o filme ele se pergunta, e agora? Bom, agora é com você. Se você assistiu uma hora e meia, duas horas de filme, agora é com você. Então, nos filmes há um leque de opções para ele se colocar. Muitos filmes eu coloco ideias com as quais eu não concordo, mas que eu acho que elas têm uma validade. Elas têm valor. Portanto, é uma coisa holística. Como eu não faço também a geografia, não faço biografia de santo nos autores que eu fiz filmes sobre o Stefano Schweick, o Cruz de Sousa, o Miguel Bakun, eu não faço uma a geografia, não transformo essas pessoas em santo. Mostro todos os lados mais brilhantes, mais escuros, porque eu acho que a pessoa cresce na medida que você sabe que ela é humana. Tem defeitos, virtudes, erros, acertos. É preciso mostrar tudo para que você não leve uma imagem equivocada. Então, isso acaba provocando um cinema que desconfia de tudo que vem pronto, como se a verdade fosse unívoca, a verdade está no fundo do poço, como dizem os chineses. E você não chega. Se você for até o fundo do poço, você chega, fica lá mesmo. Então, eu não procuro infundar verdade alguma. Eu quero deixar o espectador completamente consigo próprio, que ele... Eu faço um cinema que anda com as suas próprias pernas. Eu penso com a minha cabeça. E isso provoca, claro, cria polêmica, cria adversários, cria... O filme, nem todos eles passam em brancas nuvens, porque eu trato dos temas por ângulos que os outros não trataram por alguma razão, mas que eu não deixo passar. E isso fez também com que eu fizesse um filme, um cinema desideologizado. Além de moral, ele é desideologizado. Ele não fica nem à direita nem à esquerda. Ele tenta pegar todos os ângulos do assunto, do tema, da pessoa, da personalidade política, histórica ou poética, que seja, de tal forma que o espectador se sinta desconfortável, mas numa boa. Desconfortável. O cinema não foi... O cinema não foi feito para apacentar a pessoa, para fazer a digestão depois do jantar. Existem muitos filmes, belos filmes, os quais eu curto também, mas eu não sei fazer esse tipo de filme. Eu quero deixar o espectador intrigado, instigado e querer saber mais, discordar de mim, de preferência discordar. Eu não quero que ele concorde comigo, eu quero que ele veja que esse tema foi tratado com a maior lisura e legitimidade e verdade, que é o que eu estou pensando. No fundo, eu faço filmes para mim mesmo. O primeiro espectador, sou eu mesmo, eu tenho que ser feliz. Não vou dar um filme que não esteja bem feito, bem realizado, bem pensado, bem questionado para levar para os outros. Eu quero levar para os outros uma coisa acabada com a qual eu estou feliz. E esse tipo de cinema ainda, ele vem retratando o Brasil, o Estado. Então, além de tudo isso, mesmo nas obras de ficção, você tem sempre esse pé na realidade, esse olhar para o Brasil. Como é que funciona isso? Olha, isso vai acontecendo. Às vezes, a pessoa pergunta como você teve a ideia de fazer um filme sobre os índios, por exemplo. Como você teve a ideia de fazer um filme sobre o Cruz de Sousa, sobre o Stefan Schweick, sobre o Conte, sobre o Graciliano Ramos, que é o meu filme mais recente, O Universo Graciliano. você não sabe exatamente o momento que rola essa epifania. Quando é que vem isso? Às vezes, um filme leva de três a cinco anos para ser feito. Todo filme, não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, um filme leva de três a cinco anos para ser feito até você estar pronto para botar na tela. Você não consegue também colocar na tela em seguida. Às vezes, leva dois anos ou hoje existem dezenas de filmes brasileiros inéditos. Não tem tela para eles. então essa ocupação que você faz com a mentalidade do tema que você está explorando é fruto de um processo. Não é uma coisa que rola de um dia para o outro e você acorda. Não. Então, para chegar a esse cinema, digamos assim, que não procura fundar verdade alguma, mas que não pretende levar o espectador pela mão, não quer fazer com que o espectador acredite em tudo que você diz, é preciso levar, então, ter a coragem de dizer, olha aqui, eu não tenho a resposta para tudo, mas há muitas respostas que estão aqui. Você coloque as suas respostas aqui. Indague-se mais sobre esse tema que talvez o filme não tenha chegado lá. Perfeito. E para a gente fechar o assunto cinema, você também faz um trabalho justamente ligado a essa valorização do profissional de audiovisual, de toda maneira, ao audiovisual em si, é isso aí? É, eu nesses últimos dois, quase três anos, eu fui em 2015, 2014, 2015, fui eleito presidente de uma entidade chamada DBCA, Diretor dos Brasileiros de Cinema e do Audiovisual. É uma entidade de gestão coletiva que todos os diretores do Conselho Diretivo são diretores, são cineastas, diretores de cinema. Começamos com 13, hoje somos quase 300 cineastas, cujo objetivo é a remuneração e a cobrança do direito do autor, do roteirista e do diretor de cinema. Hoje, tanto o roteirista como o diretor de cinema são órfãos de receber direitos autorais. Essa entidade existe justamente para, em breve, nós temos autorização do Ministério da Cultura, nós estamos bem posicionados lá, para conseguir uma autorização para arrecadar e distribuir direitos autorais de filmes brasileiros exibidos aqui e exibidos no exterior. Hoje, nós temos acordos já com 23 países, desde o Cazaquistão, Argentina, do México, a Austrália, do Canadá, a China, a Índia, Portugal, Espanha, Alemanha. Nós temos acordos de reciprocidade onde a novela brasileira, o filme de animação brasileiro e os filmes brasileiros de longa metade são muito exibidos mundo afora. E os diretores, os roteiristas não recebem direitos autorais. Uma coisa é você ser o produtor do filme e outra é quem faz o filme. Nós, inclusive, estamos fazendo um trabalho de evangelização junto aos próprios cineastros brasileiros. muitos deles não sabem que são detentores desse patrimônio moral e pecuniário que são os direitos autoral. A gente fala que o direito autoral é o salário do criador. É graças a ele que ele continua vivo, produzindo, e esse dinheiro que ele recebe é um dinheiro que se capilariza pela economia criativa e a economia cinematográfica do país. É isso que eu estou num momento envolvido com o objetivo de atingir um patamar civilizatório que seja, ou seja, valorizar. Vamos parar de espolhar, de roubar os direitos autorais dos autores. Então, hoje, com a internet, com tudo online, esse tsunami que existe todo aí de imagens cujo conteúdo não é remunerado para quem cria o conteúdo. Sabe, o criador do conteúdo precisa ser remunerado. Perfeito. Mas a tua história com a arte, ela vai além das telas de cinema, tem relação aí também com as poesias, não é? É, esse é um gomo que eu venho acarinhando já, não é de hoje, mas eu comecei a escrever poesia já como homem maduro. 50 e tantos anos. Na época que eu morava aqui, eu era amigo do Paulo Leminski, sou amigo da Alice Ruiz até hoje, de outros poetas curitibanos e paranaenses, como o Solda, por exemplo, também, são gênios da província, estão gênios da província no bom sentido. Você pode ser da província, da capital, é importante você ter talento. E essas pessoas, eu comecei a escrever essas poesias já homem maduro e me dei conta que eu tinha uma queda, uma coisa do meu próprio estro, da minha cabeça, de tudo, que eu tinha uma queda para o chamado poema erótico, poema obsceno, entendeu? Que é uma vertente nobre da poesia. Os grandes poetas da história da humanidade escreveram poesias eróticas. E o próprio Drummond, Manuel Bandeira e tantos poetas brasileiros escreveram poesia erótica, com erotismo, com explícito, com as chamadas malas palavras, como diz o espanhol. E eu acabei descobrindo que eu tenho esse influxo, esse padrão para escrever poesia, porque a poesia é feita com palavras, ela não é feita com intesão. A poesia erótica não é para provocar tesão na pessoa. O conto erótico, sim, mas a poesia erótica, não. A poesia é feita com palavras. Eu levei isso a sério, isso é malarmês, século XIX, sempre levei isso a sério. E hoje tem uma obra, e modestamente, de sete, oito livros de poesia, a maioria poesia erótica, justamente uma vertente que é rara na poesia brasileira. Nem todo mundo tem essa pegada, entendeu? isso não é... E para encerrar, para dizer que a poesia erótica faz algum sentido desde o antigo Egito, de Roma, antiga da Idade Média, do século XIX, do século XX, ela tem que ter humor. A poesia erótica, ela tem que ter humor. Amor e humor, como dizia Oswaldo de Andrade. Meus poemas têm isso, amor e humor. Ainda recentemente, há poucos dias, eu lancei meu novo livro de poemas eróticos, chama Musas de Carne e Osso, que são os mais recentes poemas eróticos que eu escrevi. Maravilha. Agora, para a gente finalizar, nesses 80 anos aí de história, de experiência, qual que é, ou qual que foi o pedido na hora de apagar a vela? Quando você é jovem, você não imagina que você vai ter 80 anos um dia, certo? Não passa pela tua cabeça como você vai estar aos 80 anos. Primeiro, você nem sabe se vai chegar lá. e eu não fiz pedido nenhum. Na verdade, o que sempre me preocupa e continua me preocupando desde jovem é deixar uma obra, de produzir. Eu fico temendo se eu não consigo terminar determinado livro de poesia, se eu não consigo terminar determinado filme, se eu não acabo um ensaio que eu estou escrevendo, se é um roteiro que eu não consigo terminar, se é um filme que eu não consigo lançar. eu procuro finalizar as coisas, eu sou um finalizador. Eu acho que não adianta você estar com a cabeça cheia de ideias e com a gaveta cheia de projetos se você não leva isso para o público. Embora eu tenha dito que o primeiro espectador, o primeiro leitor sou eu mesmo, mas o maior prazer mesmo é poder mostrar. E eu digo para vocês, se a minha obra tem, meus filmes são melhores do que eu, que eu digo os dezenas de colaboradores que ao longo desses 60 anos de realização trabalharam comigo. Eles é que são, na verdade, os pais dessa criança de 38 filmes que eu realizei até agora. Maravilha. Silvio, muito obrigada pela presença. Meus parabéns. Muito obrigado. Bom, no Persona de hoje trouxe para uma conversa muito bacana Silvio Bach. Com mais de 30 anos de experiência por trás das câmeras, uma bagagem ligada ao cinema brasileiro, muito premiado, além disso, aniversariante, 80 primaveras de muita história boa para contar. Eu quero agradecer também você pela companhia e dizer que em comemoração aos 80 anos do Silvio, a UFPR TV vai exibir um material exclusivo com as produções do cineasta. Fique ligado na nossa programação que a gente te conta mais. Até mais!